Mas antes eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Danilo Carvalho, sócio da Orbistec. Daqui a pouco ele vai explicar o nome dessa empresa, vocês vão ver que coisa interessante. E a empresa atua na área de inteligência artificial. Uma das missões da empresa é oferecer aos clientes soluções que permitam aos empreendedores ter mais previsibilidade sobre o negócio e ainda melhorar o atendimento. Danilo, é um prazer recebê-lo aqui no Foca e Gestão. Prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito impressionado com a tua história e uma das coisas que me chamou a atenção é que você resolveu empreender depois de aposentado. Como é que é isso? Surgiu uma oportunidade e eu tinha toda a experiência adquirida ao longo de 30 anos trabalhando no setor financeiro, bancário. Então nós resolvemos conciliar a experiência com a oportunidade. E surgiu aí um empreendimento que pra nós dá muito orgulho. Define o nome pra nós. Você tinha me explicado aqui nos bastidores o nome Orbistec e o que que significa? Nós procurávamos um nome que pudesse dizer algo mais do que meramente tecnologia. tecnologia. Então nós orbitamos em torno da tecnologia. Nós oferecemos aos nossos clientes mais do que simplesmente tecnologia. Queremos oferecer soluções concretas que ajudem a melhorar o negócio do cliente. Você sempre fala sobre a questão do atendimento. É esse o objetivo, né? A grande missão da empresa. Explica qual é o teu produto detalhadamente pra gente entender. A nossa missão é infundir a inteligência artificial em tudo que fazemos. E a ideia é construir produtos direcionados para a necessidade do cliente. Não meramente um produto genérico de prateleira. O que que nós fazemos então? Usamos a inteligência artificial, ela aprende sobre o negócio do cliente e a partir daí propõe soluções para o cliente moldadas no negócio, mais vocacionadas para aquele tipo de atuação do cliente. Então nós atuamos na área financeira, nós atuamos na predição de resultados do esforço de venda e na melhoria de produtos, dentre outros caminhos que a gente escolhe para melhorar a performance do cliente. Danilo, hoje fala-se muito sobre inteligência artificial, né? Basicamente a inteligência artificial começou a falar muito, a mídia começou a falar muito da inteligência artificial nos últimos dois anos e isso tem se acentuado no último ano. Para o nosso telespectador, leigo, o cara que não entende de tecnologia, se a gente pudesse explicar para ele agora de maneira mais objetiva possível o que é inteligência artificial, como é que você traria essa explicação desse conceito para nós? São máquinas, algoritmos que simulam a inteligência humana e elas têm a capacidade de aprender, discernir e tomar decisões. Diferentemente dos outros produtos que nós temos em tecnologias que consolidam resultados e apresentam em forma gráfica, a inteligência artificial é capaz de discernir entre vários assuntos, entender o que é relevante para o negócio e sozinha tomar decisões. Então é um conjunto de atividades que antes só cabia ao ser humano e agora está sendo possível através de equipamentos, algoritmos, enfim. Você pode dar um exemplo de um cliente de vocês que vocês ajudaram e que ajudam nesse aspecto do atendimento de maneira detalhada? O antes, o durante, o depois, o que mudou em todo esse conceito? Eu vou dar exemplo de uma empresa do nosso próprio grupo, onde nós trabalhamos com essa empresa como correspondente bancário, ou seja, recebendo boletos bancários, recebendo contas. E, é claro, o Brasil está enfrentando um momento crítico de insegurança pública e nós tínhamos uma série de fraudes, assaltos, que é muito ruim para o negócio. Antes nós sofrimos essas fraudes constantemente, esses assaltos constantemente. A partir do advento da inteligência artificial, ela começou a moldar a nossa operação como um todo. Em cada local, nós atuamos na parte do Nordeste, nós atuamos no Sul do país e ela começou a moldar. O nosso nível de perda a partir da inteligência artificial é 0,40 e o número 46, ou seja, caiu drasticamente. É um número único no Brasil e graças ao uso dessa inteligência. Se a gente pudesse trazer para o nosso telespectador, como é que essa inteligência foi aplicada na prática? O usuário desse serviço, ele percebe a inteligência artificial ou ele não percebe? Sullivan, essa pergunta é muito interessante. Eu costumo dizer que a inteligência artificial é uma revolução silenciosa. Nós não nos damos conta que ela está permeando toda a atividade social, toda a atividade humana e empresarial. E é por isso, então, que eu acredito que seja tão subjetivo para muita gente o uso da inteligência artificial. Exato. No nosso caso, nem os colaboradores da nossa empresa e correspondente sabem ou sabiam que nós estávamos usando isso. Então, o que a inteligência fazia? Ela começava a fazer uma predição sobre a demanda de clientes em fila. Ela começava a alocar recursos financeiros a maior ou a menor em função disso, fazendo com que cada um dos nossos operadores de caixa tivesse pouquíssimos recursos financeiros. Então, na eventualidade de um sinistro, por exemplo, o que acontecia? Os valores perdidos eram muito pequenos. Isso nós não conseguiríamos fazer com uma grande quantidade de analistas visualizando a operação em tempo real. Somente a inteligência pode nos dar esse ganho. Então, vamos lá. É uma série de dados, de algoritmos, de números. É um programa cruzando uma série de dados, uma série de informações de tudo o que está acontecendo no ambiente e direcionando para um caminho específico, seja de economia, seja de retenção, enfim, o que você determinar que quer que ele faça. Exatamente. Exatamente isso. Então, nós estamos começando a entender essa tal dessa inteligência artificial. Até que nós somos inteligentes para entender a inteligência artificial. É isso, Daniel? É verdade. A inteligência é uma simulação do modo operante do humano. Ela, na verdade, inteligência, nós temos a inteligência por podermos criar mecanismos dessa natureza. Mas ela simula o nosso comportamento. E ela simula tão bem que, em alguns casos, acabam sendo melhores mesmo do que a gente. E que, muitas vezes, a gente acha que está falando com o humano também. Tem isso também. Segura só um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu vou querer entender mais dessa inteligência artificial. E você não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão, aqui na Record News. E eu estou conversando hoje, aqui em nosso estúdio, com Danilo Carvalho, da Orbistec. No bloco anterior, falamos sobre como empreender depois da aposentadoria. Como funciona a inteligência artificial, que eu vou querer entender mais agora. E, principalmente, o uso da tecnologia nos negócios. Danilo, eu queria que você desse... Você deu vários exemplos no bloco anterior sobre o uso da inteligência artificial. Mas eu gostaria que você desmistificasse... Não desmistificasse, mas vamos revelar a inteligência artificial aonde o nosso telespectador não sabe que ela está sendo utilizada. Você poderia dar alguns exemplos de situações hoje do dia a dia que a inteligência artificial está presente e a gente não sabe? O setor bancário, por exemplo, é um setor que está numa profunda transformação em todo o mundo e no Brasil também. E estão investindo muito, por exemplo, em análise de crédito. E quem faz análise hoje, grande parte da análise é feita por inteligências artificiais. Os contact centers que nós acostumamos a ouvir em uma oferta de produto hoje a gente não tem uma noção clara se estamos falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial. É um dos maiores projetos mundiais que temos aqui no Brasil de contact center através da inteligência artificial. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, procurando um produto e do nada aparece de uma forma quase que milagrosa uma oferta daquele produto com o menor preço, isso é o produto de uma inteligência artificial. A gente começa a achar que é coisa de outro mundo. É, exato. Então a inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Não é mais uma promessa. É o que fazemos hoje, melhora muito a performance das empresas e nós estamos ofertando um conjunto de motores para poder ajudar as empresas a estarem num cenário mais competitivo conforme se apresenta o mercado hoje. É uma realidade, enfim. Sim, não há mais dúvida disso. Danilo, você fala muito do mercado financeiro. Acho que até por conta da tua origem você veio desse mercado e eu vi vários exemplos aqui que você deu do mercado financeiro. Quem são os seus outros clientes, os principais clientes que hoje estão fazendo uso da inteligência artificial? O que está acontecendo hoje no mercado? Nós tivemos dois fatos marcantes. O primeiro foram as eleições presidenciais dos Estados Unidos que houve uma atuação usando inteligência artificial e isso criou um certo desconforto nas pessoas. O segundo momento foi o que nós vimos com as redes sociais que criou um grande desconforto aí. Os nossos clientes hoje têm a confiança de abrirem seus dados para que nós possamos fazer com que as nossas inteligências, os nossos motores aprendam. E nós assinamos um termo de confidencialidade, de não divulgação dessas informações, nem tampouco do nome dos clientes. Eles hoje pedem isso e nós abrimos no nosso contrato a condição para que eles, quando se sentirem confortáveis, divulguem isso. Então hoje a gente não divulga nenhum cliente por conta disso. Tá, mas tem o setor da economia que vocês mais atuam? Sim. Além do financeiro? Não precisa citar cliente, mas o setor específico. O varejo. O varejo. O varejo está muito voltado a isso e o varejo online principalmente. Hoje eu diria que o varejo online está muito focado em inteligência artificial para se tornar competitivo com as ofertas internacionais. E quem não estiver dentro dos próximos dois anos utilizando um recurso desse, provavelmente não vai ter competitividade para estar no mercado. Você citou duas situações conflitantes que geraram desconforto. uma das eleições nos Estados Unidos e uma recente das redes sociais que a gente está cansado de saber. Eu diria careca de saber. Isso. Fora isso, sempre vem um desconforto quando a gente fala de máquina, quando a gente fala de tecnologia e principalmente da inteligência artificial que assusta muita gente. Aquela questão, será que isso toma o lugar de quantas pessoas trabalhando? Quantos desempregados teremos por conta disso? Como é que você vê essa questão? Porque isso é um desconforto também que acontece. O trabalho repetitivo, ele vai aos poucos perdendo postos de trabalho. Isso é inevitável no mundo inteiro. O trabalho repetitivo que você fala, para ficar claro para o nosso telespectador, é aquele trabalho mais operacional. Sim. Isso está perdendo espaço no mercado. Agora, estão sendo criados outros postos de trabalho que não existiam antes. Por exemplo, analista de data science... Mas aí nós estamos falando de uma mão de obra mais qualificada. Mais qualificada. O analista de data science está altamente cobiçado pelo mercado. Então, existem algumas perdas, sim, é verdade, mas também existe a criação de novos postos de trabalho que compensam essas perdas. Agora, isso é inevitável. Então, o que nos leva é a conclusão de quanto mais nós pudermos ter pessoas especializadas atuando nessa área, mais segurança elas sentirão que o mercado de trabalho terá condição de absorvê-las. Não tem com o que se assustar. Olha só, olha esse exemplo. A minha mãe, ela me dizia assim, faça datilografia, senão você não vai ser ninguém na vida. E eu fiz datilografia. Depois eu tive que me reinventar. Eu tive que procurar computação, eu tive que fazer outras coisas. Não é isso? Então, você tem que ir se especializando. Vai perder, sim. Tem postos aí que vão deixar de existir. Então, é importante que já foi isso lá atrás e continua sendo. Você tem que se especializar. Tem que se qualificar. Essa é a palavra de ordem. Não dá para ser diferente. Eu acho que está perfeito e eu costumo sempre traçar um paralelo com Santos Dumont. Santos Dumont, quando inventou o avião, ele imaginava que pudéssemos transportar pessoas que levavam meses fazendo em horas. Ocorre que durante a Primeira Guerra teve uma aplicação do avião que foi para uma aplicação bélica. E ele morreu em profunda tristeza com isso. Tudo depende do uso que nós vamos dar para a inteligência. Então, o futuro está à nossa frente. Agora, como nós vamos escolher trilhar esse futuro, é meramente uma decisão de cada um. É uma decisão do coletivo nosso. Na sua opinião, Danilo, o que mudou no empreender no Brasil com a inteligência artificial? O empreendedor, primeiro, ele não tinha um espaço muito forte no Brasil. Isso já acontecia em outros países mais desenvolvidos. E no Brasil não tinha um apoio e era custoso para o empreendedor um desenvolvimento de funcionalidades. Com a inteligência artificial, a gente pode simular o produto. Simular a propensão do consumidor. E simular até o comportamento do consumidor. Exatamente isso. E o empreendedor, então, consegue ter segurança naquilo que está fazendo e também vender aquilo que está fazendo, transmitindo essa segurança para quem está entrando junto com aquele empreendedor, transformando em um grande negócio. Vê se é mais ou menos isso. Antigamente, eu criava um produto e procurava o meu cliente para vender. Agora, eu procuro quem é o potencial cliente e como eu resolvo o problema dele. E é nisso que a inteligência artificial me ajuda. E é exatamente isso. E com dados. Quando o empreendedor vai procurar... Não tem achismo. Não tem. Acabou. Esse tempo acabou. Agora, você tem todo um histórico do produto, sem antes o produto ter existido, dizendo, olha, esse produto é bom para o segmento de mercado X. Ele é ou não é aderente? Tem ou não tem potencial? Qual o tamanho de mercado? É fantástico isso. Interessante. Danilo, preciso te agradecer pela tua entrevista. Muito obrigado por ter participado do Foco de Gestão. Tenho certeza que você esclareceu muita coisa para o nosso telespectador sobre a inteligência artificial. Obrigado pela gentileza. Estamos às ordens. Legenda Adriana Zanotto